Você conhece o alfabeto fonético que é usado na aviação civil mundial? Não? Não se preocupa! Nesse vídeo eu vou trazer pra você o alfabeto fonético pra que você possa memorizar, decorar e usar aí no seu futuro como comissário de voo. Se necessário, repete esse vídeo quantas vezes precisar. Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno. A. Alfa. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Eco. F. Foxtrot. G. Golf. H. Hotel. I. Índia. J. Juliette. K. Quilo. L. Lima. M. Mike. N. November. O. Oscar. P. Papá. Q. Quebec. R. Romeu. S. Sierra. T. Tango. U. Uniform. V. Victor. W. Whisky. X. X. Ray. Y. Yankee. Z. Zulu. Esse é um vídeo bem curtinho, só pra tentar ajudar vocês aí a decorar o alfabeto fonético. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.